3, 2, 4, 9 É, era 20 Tem que dar um 5, 10 E a batata ficou Virada de jogo Pessoal Buscou um placar Ah Serapim ainda ficou sem marcar até hoje Bem fácil pro gol deu Agora o próximo jogo será amanhã contra o Barcelona Eu não vou É E A gente vamos se ver lá no próximo jogo E aí E aí E aí E aí